Venha passar um fim de ano glorioso na Igreja Evangélica Cristo Vive, dia 24 de dezembro, domingo, 9 horas da manhã, culto apostólico. Dia 25, às 18 horas, mensagem com o apóstolo Miguel Ângelo e o grande musical de Natal, Promessas. Dias 26 e 27, terça e quarta-feira, noites maravilhosas, às 19h30. E dia 31, 9 horas da manhã, culto apostólico. E às 21 horas, passagem de ano com Jesus. Fim de ano glorioso na Igreja Evangélica Cristo Vive, www.igrejacristovive.com.br Legenda Adriana Zanotto